A CIDADE NO BRASIL Nossa, que demora, viu? Será que ela vai demorar muito ainda pra chegar? O que que tu tá fazendo aqui? Você vai me levar? Não, não vou te levar pra lugar nenhum, não! Não, e essa barba? Ai, nossa, o que que você já pôs? Não é nada, só um papel, só uns lixos, depois você... Pega! Você saia do meu carro? Você saia? Não, vou sair! Anda, 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 anda! Vai embora? Não vou sair, vou direito! Oxe, eu não sou o Uber, não! Tá bom, tá bom! Saca! Gente, fulgada, viu? Se queria vergonha é sua cara e vai se procurar trabalhar! Quase que eu esqueço de dar oi pra vocês! Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Viviane! Seja bem-vinda a mais um dia incrível da minha vida! Olha só onde eu tô chegando! É isso mesmo, rapaziada! No meu mercadinho! Eita! Que loucura, pensei que você tava fechando! Bom, gente, esse daqui é o mercadinho aqui do meu condomínio! Eu chamo ele de mercadinho da honestidade! Por quê? Gente, não tem funcionário! Não tem absolutamente ninguém, entendeu? Você pega, você mesmo paga e você é tudo, entendeu? Você é o cliente, você é o caixa, você... Só não é o repositor, né, gente? O repositor não dá pra ser! Eu tô precisando aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês! Eu quero fazer uma receita! E eu vou precisar desses itens que eu não tenho em casa! Uma lata de creme de leite! Esse eu tenho! Uma lata de milho verde! Requeijão! Eu tenho um ricota! Vai dar na mesma! Nananã! Despeito de frango! Muitas gramas de mussarela! 100 gramas de batata palha! Então, eu preciso de batata palha! E de milho! A mussarela eu vou ver, gente! Se eu vou pegar assim, vai tá muito caro, né? Porque se tiver muito caro, eu não vou pegar! Mas eu vou dar um geral aqui pra mostrar o preço pra vocês as coisas! Comentem aí se vocês acham que tá muito caro! Se vale a pena! E o bom daqui, gente, porque é 24 horas aberto! Pode ser de madrugada, dê vontade de comer alguma coisa! É só vir e pegar aqui, ó! Vou começar por aqui, ó! O arroz tá saindo R$5,89! O macarrão R$3,99! Feijão R$9,99! R$9,75! R$8,75! Eita! O açúcar tá caro, hein? Não! Ah, mas esse é natural! Esse daqui tá sem preço! Aí tem que bipar ali, ó! Pra ver o que que é! Você pegou alguma coisa que tá sem preço? Só você vir aqui e consultar! Parece que tá com problema a maquininha! Só falta eu não conseguir comprar! E tem que ir lá no outro mercado! Vamos ver! Meu, acho que a maquininha descarregou! Oh, meu Deus! Ainda vou ter que ser técnico! Tá vendo? Você é o cliente, você é o caixa e você ainda é o técnico! Eu faço pra saber se ela tá carregando! Óbvio que ali dentro a luzinha tá acesa, né? Bom, vamos ver se ela vai carregar! Então isso eu vou mostrando aqui pra vocês! Mas vamos dar uma olhada aqui pra ver se ela termina ali de carregar, ó! O óleo! Só que esse óleo aqui é de milho! É um óleo chique! Tá R$15,99! Miojo, R$4,95! Faz tempo que eu não compro miojo, viu gente? Será que tá caro? Comenta aqui se vocês acham que tá caro se vocês compram miojo! O Tang! Tá R$1,60! Eu vi no mercado que tava R$0,90! Então acho que tá caro! Bolacha! Meu, aqui vendia ferreiro rocher! Só que era meio caro! Era R$40,00 o ferreiro rocher! Tem uma Nutella ali perdida, sem preço! Esse daqui é o mercadinho da honestidade que já meio que tá falindo! Porque isso aqui era tudo cheio, gente! Uma prateleira aqui de vinho, bebida, várias coisas! Cervejinha! Esminor, Fital! Ó, energético! Essa aqui tá vazia! E aqui tem Danone! Tem queijo, ó! Se quiser tem queijo! Tem até que bastante coisa, assim, de Danone, né? O único problema é que tá tudo sem preço, né? Aí tem que pipar tudo lá pra ver o preço! Eita! Gente, café! Tá caro desse jeito mesmo um pacote de café? Gente, eu sou da época que a gente não pagava nem R$10,00! Meu Deus do céu! Tá muito caro! Aí tem massa de bolo, creme de leite... Gente, vocês viram milho? Milho verde, R$3,17, é! Não tá tão caro, não! Aí tem os salgadinhos aqui! Aí aqui tem produto de limpeza, barbeador... Tem até isso, gente, ó! Tem de tudo! Tem absorvente, biscoito pra cachorro, fralda higiênica, sabe? Tapete higiênico se você precisar, vela... Tem, assim, ó! Tem bastante coisa, assim, ó! Se você for ver... Ó, tem até vassoura e roda! Eu nem sabia que tinha vassoura e roda! Ó, bala, chiclete... Ó, tem paçoca! E aqui, gente, tem tipo uns pratos prontos... Deixa eu ver se ainda tem! Tem esses aqui, né? Da sadia, que é pizza, lasanha... Mas é bom, porque às vezes você chega em casa, você não quer fazer nada pra comer, quer fazer uma coisa prática, você vem aqui e pega! Tem esse... Rocket Cockett? Não, Hot Hit! Ó, tem frango a passarinho... Tem até mistura, assim, se você quiser sorvete... Tem tudo! Agora vamos ver lá se o negócio vai dar certo! Deixa eu apoiar meu celular aqui e pegar o que eu vou precisar! Eu vou precisar de um milho e uma batata palha! Eles têm um aplicativo que você consegue consultar o que tem e o que não tem! E no aplicativo tava falando que tinha batata palha! Tinha uma! Ah, tem aqui, ó! Caramba! Isso aqui, ó, batata palha chega e sai! Muito rápido! Quase não fica! Tire uma foto dos produtos... Tire uma foto dos produtos... Envie a foto dos produtos e comprovante! Esse número também é nosso WhatsApp! Ah, essa Simbi, ela tem várias e várias e várias e várias lojinhas espalhadas aí pelos condomínios! Gente, comenta aqui o que que vocês acharam de ter um mercadinho da honestidade dentro do seu condomínio, assim, disponível 24 horas por dia! Se no seu condomínio também tem, comenta aqui que eu quero saber! O único problema é esse daqui, né? Que a maquininha tá dando pau e eu vou... E eu queria pagar no ticket, eu não sei como reiniciar, acho que eu vou reiniciar aqui, gente! Nossa, e já não é a primeira vez que essa maquininha dá pau, velho! Sentiu falta de algum item? Hum... Vou escrever assim... Batata palha! Poderia ter mais, porque sempre falta! Gente, tá muito joada! Então eu vou fazer que nem eles falaram aqui! Só que eu vou ver se eu tenho a opção de pagar depois! Porque já aconteceu já umas vezes de precisar e tal, e a gente pagar depois, ó! Vou tirar foto... Tô tampando, gente, ali, ó! Um negócio no meu cartão! Imagina a pessoa vendo na câmera! Ah, e se você tá se perguntando... Ô Viviane, mas se alguém quiser roubar... É, gente, você pode até roubar, mas você vai ter que pagar, ó! Tem aquela câmera, aquela câmera, essa câmera que fica bem em cima da maquininha! Algumas pessoas já perguntaram... Gente, será que veio a senha? Com certeza veio a senha, né, gente? Ela tá em cima da maquininha, que eu acho que é pra ver se a pessoa realmente pagou, se não pagou! Tem aquela bem ali e tem aquela bem ali! Eu pensei que tava vindo alguém aqui usar! Ah, Viviane, mas e se eu sair com o item sem pagar? Então agora vocês vão ver eu saindo do mercadinho da honestidade com o item sem pagar, né? Porque a maquininha não tá funcionando e eu vou pagar posteriormente! Eu vou mandar mensagem pra ver se eu posso vir pagar quando voltar que a maquininha estiver funcionando, porque eu pago no ticket, se não eu faço o pix lá na hora rapidinho, eu só vou ter que anotar o preço, né, das coisas! O milho tava R$3,17 e a batata palha tradicional R$6,99! Tirar foto aqui também desse número aqui, que aí eu vou mandar mensagem perguntando se eu posso vir pagar quando a maquininha estiver boa! Meu, eu não sei o que tá acontecendo com essa maquininha, véi! Tá muito zoada! Eu vou escrever aqui um item! Maquininha reserva! Não, porque não é possível, véi! Eu acho que vai dar certo, né, gente? Aí, ó, tô saindo com os itens sem pagar, né? Por enquanto, mas eu vou pagar depois! Mas vamos simular que a gente tá saindo sem pagar, porque a gente não fez o pagamento ali! Será que tem alguma barreira? Será que eu vou ter que ligar em algum lugar? Será que eu vou ter que fazer sinal pra alguém que tá ali? Vamos ver! Não, gente! Não tem barreira nenhuma, né? Mas é aquela coisa! Se você roubar, vão bater lá na porta do seu apartamento e vão fazer você pagar! Mas esse foi o vídeo de hoje! Espero que você tenha gostado! Se você gostou, não esquece! Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos vídeos! Um super beijo, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!